Eu gosto de fazer confusão. Essa eu quero ver. Eu também. Ah, o perfil do Jonathan é privado? É. Ó, mas o pessoal tem que solicitar pra... Pode mandar mensagem mesmo assim, né? Pode. Pode mandar mensagem mesmo assim. Pode. Aproveita e solicita pra seguir também lá, tá? Cadê? Cadê o... Mas e o microfone, Pontz? É, dá pra enviar um... Ah, eu vou aqui? Deixa eu ir aqui. Cadê, Pontz? Tu vai me dar o microfone? Qual o microfone? Ah, o microfone tá aqui? Tá dando certo aí? Vou trocar aqui de microfone. Olha, tem uma pessoa... É o GC que eu te mandei, viu, ô, Brena? Tem uma pessoa que já está aqui nos estúdios. Da TV Meio Norte, tá? Que tá se preparando pra estrear. Meu Deus do céu! Tá se preparando pra estrear. Tem até um jardim aqui, você não vê essa? Ele tá fazendo as fotos. É num outro estúdio aqui. Vem cá. Deixa eu ver aqui. Ele tá ali. Olá! Não tá muito bonito? Gente, dá vontade de levar pra casa, não dá? Como é que é? É quase um bonequinho. Se botar na caixa, dá pra vender nas lojas de brinquedo. Não é verdade? Tá gravando a chamada no programa já? Gravando a chamada, fazendo as fotos pra divulgação. Porque é dia 27. Já decorou? Colocou na agenda aí, ó. Já deixa pra... Tem gente que coloca o despertador. Alarme pra fruta. Pra comer a fruta, pra fazer a dieta. Pessoal, coloca... Beber água. Beber água também. Aqui não... Não, a gente precisa. Não, a gente bebe água a cada minuto aqui. Cada minuto. Mas, ó, dia 27 de novembro, segunda-feira, não essa, na próxima, a partir das 5 horas da tarde, coladinho com o programa da tarde, vai ter muita informação do MM40 Graus Nacional. Olha que bacana. E aqui é um outro estúdio que a gente usa pra tirar foto, né? Pra ficar bonitão, porque aí o pessoal faz uma edição na foto, bonitinho. E pra gravar as chamadas também. Claro. Não é? Claro. É o famoso Chroma Key. Aliás, esse estúdio que você tá vendo, esse negócio azul aqui, vira o que você quiser atrás da gente. Se quiser colocar a gente voando aqui, coloca. Enfim, é o Chroma Key. Existem dois tipos de apresentadores, né? Mostra aí, ó. Eu, de Crocs, e Dudu todo bonitão, todo no social, pra comandar o programa. Não dá certo aí. Você já dançou catira? Dançar catira, você tem que, ó, bater o pé. O que é catira? Catira é quase que um sertanejo. As irmãs Galvão cantavam catira. Aí você bate o pé num determinado momento da música. Muito bom. Tá vendo? Dudu Camargo também é cultura. A galera da Ativa tá fazendo aqui a foto. Agora, Dudu, qual é a expectativa pra estreia do programa agora? Expectativa é levar o que vai estar acontecendo. Aliás, a gente nem pode programar muito. Se fosse um programa, a gente já ia produzindo conteúdo e tal. Não, é a notícia que vai estar no dia. A gente não sabe se um grande fato, uma grande tragédia vai acontecer. Mas se acontecer, a gente vai mandar a equipe pra lá. Vamos fazer de tudo pra colocar a equipe na notícia que tá sendo relevante. E também trazer o resumo. Te colocar a par. E já vou logo adiantar. Não vai ter essa de ficar, aquela coisa de fazer enrolação com você. Não, vai ser tudo. Porque enrolação, no horário, já vai ter gente fazendo enrolação. Não, a gente vai fazer uma... A negócio é rapidinha, né? Rapidinha é gostosa. Você gosta de rapidinha? A rapidinha, um atrás da outra, assim. Você vê, eu acho que ontem você tava fazendo uma rapidinha. De jeito nenhum. Eu tava, era comendo uma picanha maravilhosa na Santa Esquina com ele. Ele fez o comercial, eu fui lá provar se era boa e é boa, viu? Bem, então o Dudu Camargo vai estrear aqui na Terra da Meio Norte a partir do próximo dia 27, tá? Às 5 horas da tarde. Acabou o programa da tarde. Entra o Dudu, depois vem Luiz Forte a partir das 6h30 até 8h30. É a nova programação. É o início da nova programação da TV Meio Norte. Tem muitas novidades pra vir em março ainda, que é quando a gente realmente reformula absolutamente tudo. E Dudu, tô todo dia falando do programa, enfatizando isso. Vejo muitíssima boa sorte, já falei que quem ganha, qual é a Meio Norte, mas principalmente o público de casa que vai poder acompanhar conteúdo de qualidade. Só pra você ter uma ideia de como é que tá essa chegada do Dudu aqui, sem citar nomes, Dudu, no antigo programa que você apresentava, que você apresentou por 7 anos, você tinha quantos repórteres trabalhando com você ao vivo? Olha, quando eu entrei, não tinha nenhum repórter. Era só eu chamava a VT e entrava a Ilustra, lá no começo. Depois, com muito esforço, depois de meses, conseguimos a primeira repórter, que foi até a Marcia Dantas, que hoje tá no SBT Brasil, ali no Jornal de Bancada. Por pouco que eu falei, não cita nomes, ele citou o nome da repórter, do programa, muito bom. Aí depois entrou mais um repórter, de São Paulo, né? Eram dois repórteres de São Paulo e mais um do Rio que participava de afiliada, assim, estourando eram três. No máximo, assim, quanta boa coisa. O MN 40 Graus Nacional terá oito repórteres trazendo conteúdo de todo o Brasil, para você, telespectador, ficar por dentro de tudo que acontece sempre em cima da notícia. Fora as reportagens do que é destaque, fora as imagens que vão chegando para a nossa central de produção de jornalismo, e aí nós vamos colocando no ar. Vai ser sensacional. Agora, Dudu, você veio do Eixo Rio-São Paulo, você trabalhou por muitos anos no SBT, conhece as outras emissoras lá também, né? E a gente, aqui, você veio para essa estrutura da TV Meio Norte, que pouca gente fora do Nordé conhece, que é uma estrutura gigantesca, né? É, o pessoal fala assim, mas Dudu, pô, você vai fazer o programa de Terezina? Não, a Meio Norte, ela não é limitada somente aqui para o Piauí e para a Terezina. Ela está num trabalho de expansão e já começa a chegar em regiões importantes para o mercado publicitário e também de importância para a televisão, para a audiência, como é o caso de Belém, que nós estamos com a nossa filiada. Temos o caso de Manaus, estamos expandindo, né? A tendência é chegar para outras regiões fora parabólica, o que tem de milhões de parabólicas por aí. Eu já morei em Minas Gerais, assistia as televisões pela antena parabólica e estamos chegando mais longe. Enfim, em breve vocês vão saber de mais novidades aí, não posso falar muito, mas é a Rede Meio Norte em expansão. Fora a internet, que tem os canais para você poder, no aplicativo. Aqui, ó, vou até mostrar que eu estou nos assistindo aqui pelo aplicativo, ó, o Soul TV. Não, esse aqui é o Soul TV, ó. Eu acompanho a Meio Norte pelo Soul TV, ó. Está aqui, ó. Então, a Meio Norte está nesse trabalho de expansão e o interessante é que a estrutura daqui é uma estrutura que deixa até muita TV de São Paulo para trás. A estrutura é que ninguém imagina. Que em Teresina tem um grupo tão forte, uma estrutura tão forte, que é o que nós vamos mostrar ao longo do tempo no MN 40 Graus, claro, com toda a nossa equipe e a força do jornalismo Meio Norte. E é o Piauí sendo representado para o mundo todo. Um estado nordestino que briga com as grandes emissoras, levando conteúdo de qualidade, tanto de entretenimento como para o programa da tarde, como de jornalismo, que já temos a nossa grade, com o reforço de Dudu Camargo. Dudu, boa sorte. Espera aí. Você vê que o Erlan, ontem ele colocou a Suyane para dançar, né? Ah, vai. É, é. Prepara uma música aí, ô DJ. A gente está sem um retorno aqui da música, mas ele vai... Ah, está ouvindo aqui. Ah, então está ótimo. Maravilha, ó, perfeito. Agora ele vai poder dançar. Qual a dança que você disse que faz agora? Do Só Catira. Que você bateu, não? Ah, Catira. Mas não sei se ele tem Catira. Consegue uma música da Catira aí? Que eu quero, na verdade, eu quero ver você dançar a Catira. Dançar a Catira. É, para aprender. Coloca aí a música, ô... Você vai dançar também. Coloca aí para a gente, tipo, o Dudu. Hã? Ah, tá. O Reginal está buscando. É que eu também não conhecia, Catira. Você conheceu isso onde? É que eu cresci ouvindo Enesita Barroso. Eu assisti Enesita Barroso. Olha só que bacana, né? Meu primeiro CD não foi de Bananas de Pijama, do... Xuxa. Do Dálmata. Era da Enesita Barroso, que eu pedi para a minha tia me presentear com o CD da Enesita Barroso. E ela presenteou na época que eu tinha 9, 10 anos de idade. Minha nossa. Está preparada com a música Catira? É. Oh, está aí. Está aí, ó. Com vocês, Dudu Camargo e a Catira. Bate com tudo. Vai, 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 vai. Eita, meu Deus. Vim correndo pra cá agora, senão ele ia fazer eu dançar lá, por isso que eu caí fora. Então... Ai, filha, você não viu o Valter e o Lúcio dançando junto? Você dança, Catira? Olha, na verdade, eu estava tentando aprender. Ela falou assim, ela foi lá na frente, ela falou assim, Val, vem, vamos tentar. Eu falei assim, vai me mostrando o sué. A gente tentou aqui, mas a Suyane se saiu ótimo. Pronto, a gente vai encerrar o programa hoje com os dois dançando aquela música da Catira. Eu vou sugerir melhor, chamar o Dudu pra vir encerrar aqui, ele e a Suyane pensou. Porque a Suyane foi uma excelente demonstradora aí, realmente, do passo. A gente vê na prática que os dois são melhores. Pronto, né? Os dois dançando. É melhor do que o Soca Soca. É melhor. Com certeza. Bem, então é isso. O Dudu Camargo estreia aqui na tela da Grandona no próximo dia 27. Obviamente com um jornalismo sério quanto necessário, mas com a irreverência que está no DNA da TV Meio Norte, tá bom? Você não pode perder, é no próximo dia 27, segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui na tela da Grandona. Dudu começa o MN 40 graus nacional de 5 e meia a 6 e meia. E de 6 e meia a 8 e meia, já vem ele que você já conhece, Luiz Fortes, continuando com o MN 40 graus. Vai ser zero defeitos. Não vai ter pra ninguém. Muito bom. Aliás, daqui a pouco eu vou perguntar aqui do Jonathan se ele recebeu uma mensagem aqui. Tem duas ligações perdidas aqui. Um é dele. Meu Deus, o que é isso? Quem é? É o Reginaldo? Ele mesmo. A Suyane está desligando o microfone o tempo todo para não participar do programa. Suyane, que... Mais uma vez. Suyane, isso é lamentável. Olha, ela ficou dizendo... Não, vem aqui, Alisson. Isso é lamentável. É porque, não é isso que eu estou dizendo, ela fica levantando no intervalo para ficar dançando, a catira. E aí, acabou desligando o microfone. Eu falei assim, amiga, não precisa ser tanta desenvoltura. Porque ela, esse menino, ela dava aqui cada sapateado aqui. Só vocês vendo. Quantas calúnias, gente, só hoje. Ou seja, ela tá sabotando… É por isso que ela mete tanto atestado. Meu Deus…